O governo sempre negou a Covid e as suas emergências. Até propagandeia mentiras com relação ao tratamento da doença. Não cumpriu com a ajuda das empresas para salvar postos de trabalho. O desemprego bate a casa dos 14 milhões. Dificultou ao máximo a aprovação e a distribuição do auxílio emergencial, facilitando para quem não precisa receber e dificultando a vida de milhões de brasileiros que até hoje esperam pelo auxílio. Cria dificuldades com relação à pesquisa e até diz que não vai incentivar a vacinação. Esse governo nunca foi capaz de se solidarizar com as mais de 150 mil famílias que perderam entes queridos. A proposta do orçamento do governo é uma vergonha. Não reconhece a crise econômica, nem social e nem de saúde e até retira dinheiro do SUS. O Brasil precisa de solução definitiva para combater a fome e a miséria. O governo terá que apresentar imediatamente um programa nacional que retome os empregos e recupere a renda das famílias. Manter a regra do teto de gastos. Quem viabilizar o país antes da pandemia são medidas irresponsáveis e insustentáveis frente à miséria que se apresenta no futuro próximo. É preciso rever a emenda constitucional 95 e exigir a tributação das grandes fortunas para que os ricos paguem imposto nesse país, já que ficaram mais milionários durante a pandemia.